Feiras e Negócios, um oferecimento Expo Center Norte, o ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil. Tenho o prazer de estar aqui no 30º Congresso com o Paulo Camargo, presidente do McDonald's, CEO do McDonald's, e doutor Nelson de Abreu Pinto, presidente do SEAT, presidente da FENACTUR. É muito legal ter uma participação como essa para a Hospitalidade e Turismo que você faz. Olha, eu acho que você que é um líder nacional da comunicação, feiras e eventos, e você que tem uma projeção internacional hoje, você sabe a importância de um Congresso, de uma feira unificada. Nós estamos comemorando 30 anos de SEAT, nós estamos fazendo a FISTUR 2017, então eu quero agradecer a sua presença, o registro, e agradecer ao Paulo que nos deu uma aula magna hoje. Ele foi a cereja do bolo aqui desse encerramento. Nós tivemos aqui no encerramento a homenagem que me foi prestada pelos 30 anos de SEAT, a presença da família, dos meus filiados, da federação, da confederação, e agradeço principalmente a sua presença, o seu registro, que é um registro histórico. Eu acho que o turismo tem muito a produzir ainda para o Brasil novo que nós sonhamos. É um Brasil que se projeta na juventude, aqui na expressão, na presença do Paulo, e você que é um jornalista decano pode registrar esse momento histórico para todos nós. Muito obrigado a vocês. Paulo, e é muito legal contar com essa participação, hoje o McDonald's tem mais de 800 lojas no país. Mais de 900 lojas, daqui a pouco chegaremos a mil. É mais importante do que o McDonald's, hoje é não só prestigiar, somos parceiros da SEAT, por longeva data, e nos sentimos muito bem representados, pelo profissionalismo, pela seriedade das pessoas que acompanham a diretoria, inclusive temos uma vice-presidência lá, então é muito importante estar participando. Muito obrigado. Eu moro, Mauro, que é meu primeiro brilhante. Obrigado a McDonald's, obrigado a todos vocês que estiveram presentes nesse 30º Congresso Internacional da Hotelaria, da Gastronomia, do Turismo. Especial para o canal Bando News. Até já. De fácil acesso e localizado próximo aos principais aeroportos de São Paulo, o Expo Center Norte é a melhor opção para a realização de feiras, congressos e eventos de todos os tipos e tamanhos. Com 98 mil metros quadrados totalmente climatizados e uma super infraestrutura de serviços comparada aos maiores centros do mundo, o Expo Center Norte possui restaurantes com capacidade para atender até 1.700 pessoas e a comodidade para oferecer desde banquetes a coffee breaks. Expo Center Norte, o ponto de encontro dos melhores eventos do Brasil. As principais feiras e negócios do Brasil e do mundo, você acompanha aqui. Tudo sobre os lançamentos, tecnologias, mercado corporativo e turismo de negócios, no programa oficial das feiras. Todos os sábados, às 13h30 da tarde, feiras e negócios, no Bando News. Tchau, tchau.